E a Prefeitura de Olímpia entregou neste fim de semana mais de 450 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Na primeira fase do residencial Vida Nova Olímpia, outras 598 famílias já tinham sido beneficiadas. No evento deste sábado, estava confirmada a presença do ministro das Relações Exteriores, o Rio Pretense, Aloysio Nunes, mas a presença dele foi cancelada por motivos particulares. Deputados, prefeitos e outras autoridades da região estiveram presentes na cerimônia de entrega das chaves das 477 moradias do residencial Vida Nova Olímpia. Um bairro com infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, energia, pavimentação. É um bairro planejado, com lotes comerciais para futuras construções. As casas foram construídas por meio do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O baixo custo e a qualidade dos imóveis são os grandes diferenciais. O residencial está sendo entregue totalmente legalizado, com registro dos imóveis e certificado de garantia. E anunciamos hoje mais de 600 casas, com isso nós queremos fazer de 500 a 600 todos os anos. E o importante é a qualidade de vida para essas pessoas.